Oi pessoal, tudo bom? Aqui é Cláudia do canal, perfume nosso de cada dia. Nesse vídeo eu vim mostrar pra vocês dois perfumes, gente, que viraram um vício pra mim. Não consigo passar sem eles. É incrível, todo dia eu tenho que passar um pouquinho. Tanto é que, né, pelo tanto de perfume que eu testo, tanto de perfume que eu recebi, que eu comprei, olha só o que eu já usei, deste e deste. Desde que chegaram, gente, é muito, nossa, mas olha, é muito vício, realmente, que delícia de perfumes. Eu vou mostrar pra vocês quais são, da Ohana Kameala, né, esse daqui é o Weisland, que faz às vezes daquele Creed, aqui o nome direitinho, Virgin Island Water. Hum, acho que aqui dá pra ver. E esse aqui é o Splash. Eu mostrei também pra vocês em um dos Claudinhas, né, que faz às vezes aqui do Prada La Femme Water Splash. Esse eu acho que não vai dar pra ver. Enfim, eu vou pôr a foto deles aí pra vocês verem. E, gente, é o seguinte, eu vou borrifar aqui o Prada, do jeito que a gente não deve fazer quando sai, mas em casa, ai, gente, é muito bom. Olha só o que ele tem, ele é um floral frutado de 2019. Ele tem tangerina e folha de mandarina. O que que eu sinto primeiro aqui? Flor de mandarina, gente. Flor de mandarina misturada com a tangerina, adocicada pela tangerina, não tem o sumo, aquela coisa ácida, só o sumo. Então, tem essa coisinha muito gostosa da mandarina, da folha de mandarina. Mas, o que sai junto, numa explosão grande aqui, é o jasmin, gente. Jasmin, aqui no caso, jasmin manga. Então, quem não gosta dessa nota, já sabe, nem chega perto, porque é um perfume que tem essa nota do começo ao fim. Ele sai nessa explosão cítrica, fica no meio e vai até o fim, tá? Fica até nas três etapas da pirâmide. Ele tem também magnolia, lírio do vale, acordes verdes e sândalo. Gente, esse lírio do vale, deixa ele a cozinho fresquinho, mais o que... Ai, como é fresco! Muito fresco! O sândalo trouxe um certo requinte pra esse perfume. Porque senão ele seria mais um perfume verdinho, cítrico, sabe? Aquela coisa comum. Não que o perfume seja comum, mas ele tem um toque bem gostoso por causa do sândalo. Não é proeminente, é um conforto que ele dá, um peso que ele traz. Mas essa mandarina com essa tangerina, gente, trazem uma explosão tão gostosa, tão fresquinha. Não dura, passa depois de uns 10 minutos da explosão. Aí fica o jasmin manga e fica a parte... Fica a parte floral, né? E essa parte floral é dominada pelo jasmin. E tem essa aí frescura aqui do lírio do vale. Ele lembra bastante o Prado à la Fame. Só que essa é uma versão splash, né? O próprio nome diz. É pro verão. É uma coisa alegre, fresca, leve, muito gostosa. Enquanto que o Prado à la Fame, ele é mais, na minha opinião, mais invernal. Tem uma cera de abelha, né? Que dá um adocicado, sem ser doce, não é doce. Mas ele dá uma cremosidade maior, que a gente gosta muito no inverno. E esse aqui a gente consegue usar no verão tranquilamente. Eu tô assim, gente, eu dormi com ele... Ah, tá. Dormi com ele, mas não acordei cheirando, tá, gente? Não é aquele que você acorda cheirando. Apesar que dá, assim, é que eu passei pouquinho pra experimentar. Se passar um pouquinho, mas nada exagerado, eu passei bem menos que isso aqui. Acredito que dá pra acordar com ele. Bom, durante o dia, ele durou seis, sete horas. Dentro de casa, sabe? No movimento, dentro de casa mesmo. E ele vai assim, sabe? A hora que eu passo, gente, a primeira vez que eu passei, eu passei longe, marido e filha falaram lá do outro lado. Nossa, que perfume é esse que você passou? Porque ele incendiou, ele recendeu a casa. Muito gostoso, sabe? Ele invadiu o ambiente e ele vai ficando assim por um bom tempinho. Mais ou menos uma hora e meia, você vai sentindo, as pessoas vão sentindo. Depois, naturalmente, ele vai dando a sua regressãozinha e vai ficando mais perto de você. Você sente o tempo todo, eu pelo menos sinto. Se bater uma brisa, então, nossa, que coisa gostosa, gente. Quem está perto vai sentir, vai deixar rastro. Muito gostoso, maravilhoso. Amo demais, viu? Que delícia. Nossa, excelente para o nosso tempo. O outro que eu tenho aqui para mostrar para vocês, que é o da Creed, né? O Weisland. Esse aqui já é totalmente diferente, gente. O que a gente sente aqui, gente? Isso aí é uma saídinha de coco, como se fosse uma batidinha de coco. Se você tivesse feito uma caipirinha e colocado coco nessa caipirinha. Tem ali a sua cachaça, tem ali o seu açúcar, tem ali o limão, o gelo e o coco. Então, você sente isso. As notas dele, gente, são... Ele é considerado um cítrico de 2007. Coco, limão tai chi, aquele limão de caipirinha. Bergamota branca, tangerina siciliana, gengibre, langlang, jasmin indiano, hibisco, rum branco. Olha lá, o rum no lugar da cachaça. Cana de açúcar e almíscar. Gente, a gente sente, sim, uma bebida alcoólica. Você está com um drink, um drink muito gostoso. Gente, esse limão, essa... Nossa, é muito natural o que o Rana fez aqui, hein? Com essa tangerina e essa bergamota, gente, é muito natural. O coco traz uma certa cremosidade, mas ele não quebra o frescor cítrico que essas notas têm. Ele se incorpora, então ele não fica um perfume doce, como muita gente pode pensar. Tem cana de açúcar. Caipirinha não é doce, né, gente? Ela tem açúcar, mas não é doce. É a mesma coisa aqui. Ele tem cana de açúcar, ele tem o coco, mas não é doce. Ele tem a sua parte rasgante do cítrico e dessa bebida alcoólica. E é refrescante. Esse aqui lembra o lugar que eu moro, lembra a praia. Gente, como ele lembra a praia. Ele lembra aquela brisa do mar. Ele lembra o frescor, sabe? Ele lembra aquela coisa úmida e fresca. Ele é muito gostoso. Viciante, viciante demais. Ele também tem uma explosão muito grande agora na saída. A durabilidade dele é um pouco menor. Ele fica por volta de quatro horas. Depois tem que reaplicar. E, gente, que real. Eu reaplico com muita alegria, porque essa saída que fica, ele é um pouco linear. Ele é um pouquinho linear. Fica até o final. E essa mistura dessa bebida fica até o final. Aí você reaplica e sente todo aquele frescor de novo, porque o cítrico logo vai sair. Ele fica emboladinho lá no meio, mas aquela coisa bem fresca de saída, logicamente que já sai. É volátil demais. Então você reaplica e sente tudo de novo. Gente, é muito gostoso. Muito bom. Dois perfumes que eu fiquei viciada realmente. Pode ver, gente. Nossa. Esse daqui é um frasco de quanto? 60 ml. Olha do dia que chegou até agora. É muito gostoso. Muito bom. Esse aqui é de 25. Usei pouquinhos dias agora e já tá aqui. Muito bom, gente. Muito bom. Se você quer um perfume assim, não são mais... Não vou ser considerado somente cítrico, né? Mas que tem essa saída fresca, que te dá essa sensação de alegria, essa sensação de beira-mar. Esse aqui um tanto mais elegante, mesmo o tempo pode ser assinatura. Esse daqui pode ser assinatura tranquilamente, viu, gente? Não vai ofender ninguém e você vai ficar cheirosa. Esse também é. Mas sabe assim, dá pra ser assinatura assim, uns dois. Mas esse aqui, ele me lembra tão assim fim de semana, que eu acho que se você for trabalhar com ele, vai dar preguiça em todos os colegas. Todo mundo vai querer já sair mais cedo, porque ele dá mesmo, sabe? Essa sensação de liberdade, de fresco. Ai, olha, tô descompromissado. Sabe quando você vai chegando em casa, vai tirando roupa, sapato, sabe assim? E fala, tô livre. É assim, sabe? É gostoso. Gosto muito desses dois. Me viciei. Tem cupom de desconto na Ohana Kameala. Você escreve lá, perfume NOS, tudo junto em maiúsculo. E você vai ter os 12% de desconto. Haha, 12% de desconto. Em qualquer compra, em qualquer valor, em qualquer tamanho de frasco, qualquer um, tá, gente? Ai, que delícia. Tô aqui, olha, num cheiro que você não tem noção. Se inscreve no canal. Um abração pra todo mundo. E até o próximo vídeo do canal. Perfume nosso de cada dia.